Situado no sudoeste do continente africano, Moçambique estende-se de norte a sul por mais de 2.700 km de costa, banhada pelo Oceano Índico. Com uma área total de quase 800 mil km², a Pérola do Índico compreende vários ecossistemas emblemáticos da geografia africana. Aliada à diversidade natural, Moçambique também possui uma das maiores amostras culturais da África, com cerca de 40 idiomas falados no país inteiro e uma vasta oferta de música, dança e arte tradicional. Toda esta riqueza natural prospera em 17 áreas de conservação, que cobrem cerca de 25% do país e contam com o apoio do Governo de Moçambique e parceiros para a sua preservação e desenvolvimento, que só nesta última década já coordenou mais de 40 projetos ambientais. Isto é só o começo. Das várias áreas de conservação, o Governo selecionou 12 pelo seu potencial de investimento. Em conjunto, estas áreas abrangem toda a diversidade natural existente em Moçambique, incluindo milhares de espécies emblemáticas da fauna e flora africana, como o elefante, o hipopótamo, o leão e centenas de outras espécies exóticas. Começando pelo norte do país, temos a Reserva Nacional do Niassa, uma das maiores do mundo comparável em tamanho à Dinamarca. Passando para o litoral norte, encontramos o Parque Nacional das Quirimbas, uma das áreas com mais diversidade do país. Mais a sul encontramos a maior reserva marítima da África e uma das regiões ecológicas mais importantes do mundo, as Ilhas Primeiras e Segundas. No interior, localizado nas margens do rio Zambese, encontramos o Parque Nacional de Mague e o Parque Nacional da Gorongosa, um dos mais conhecidos de Moçambique. No centro do país, encontramos a Reserva Nacional de Marromeu, no litoral, e a Reserva Nacional de Ximanimani, localizada na fronteira, onde se situa o ponto mais alto do país, o Monte Binga. Em Iambana, temos duas importantes áreas de conservação, o Parque Nacional do Zinav, conhecido pela sua relevância histórica, e o Paradisieco, arquipélago do Pazaruto. O Parque Nacional de Banhine e o Parque Nacional do Limpopo ocupam grande parte do território da província de Gaza e albergam uma povoção considerável de animais emblemáticos da savana africana. No extremo sul, encontramos a Reserva Especial de Maputo e a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro, que são um dos vários exemplos dos esforços de repovoamento do governo de Moçambique e o santuário para uma das faunas marinhas e terrestres mais diversificadas do país. Uma experiência inesquecível. Para alcançar o verdadeiro potencial desta terra privilegiada, existe a oportunidade de parcerias público-privadas que visam o desenvolvimento sustentável das áreas de conservação e dividem-se em duas modalidades. Oportunidades de investimento no turismo e oportunidades de co-gestão de áreas de conservação. É uma aposta natural. Oh, isto é Moçambique. This is Moçambique. Oh, 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 oh.